Derrubando as mentiras da Globo, do gado e alguns pobres puínios, ponham-se em seu lugar seus mentirosos. Arroz de R$ 40,00, eu vou lhe dizer bem aqui, viu? E é porque nós estamos em Campo de Bom Nero Camboriú, Santa Catarina, e é temporada, que as coisas ficam mais caras. O café caboclo, caboclo tradicional, 500 ml, R$ 7,99, R$ 7,99, tá acabando. O leite pão marlate, o povo está levando de caixa, R$ 2,68, R$ 2,68 o leite. Cheguei a comprar leite até de R$ 9,00, esse aqui, R$ 2,68 o litro. Olha o contra filé, R$ 31,79 contra filé. A costela bovina, R$ 24,99, tá barato ou não tá, meu povo, tá barato ou não tá, me diz. Tchau. 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 Tchau.